E aí galera que aqui fala Sérgio Lianos 3 mesmo começando aqui mais um vídeo com o que? Que que que? Que isso serve? Que que? Que que? Fio dental pra que? Peguei um desafio do canal do Zulio Conselho Canal canalho Pera aí Aí puxando ali Peguei a fio dental e passar pelo nariz Fazer efeito pela boca Aqui ó Já tinha feito aqui Então E agora faithful E aí E aí E aí Se'tice Peraí, galera Incomoda Não faça isso em casa, por favor Nossa, eu tô sentindo a mente toda a garganta, velho Que bagunça, hein? Mano, não chega aqui nunca, velho Gente, o negócio é ruim Nossa Agora tá mais perto Tá mais perto Tá mais perto Tá mais perto Nossa Tá mais perto Tá mais perto Tá mais perto Tá mais perto